1914, vista da Praça Coronel Breves, em além Paraíba, Minas Gerais. 1927, o majestoso edifício do Ginásio Além Paraíba, orgulho e vaidade do município do mesmo nome, em Minas Gerais, o Ginásio Além Paraíba é indiscutivelmente um estabelecimento de ensino, que honra a pedagogia mineira. Fundada em 1922, vem cumprindo com brilho seus fins, apresentando os melhores resultados nos exames, quer de preparatórios, quer seriados. Há três anos consecutivos, que obtém juntas examinadoras oficiais, sendo o resultado dos exames de 100% de aprovações. Retirado da cidade, situado numa das melhores posições topográficas de Além Paraíba, do prédio onde funciona esse ginásio, se descortina belíssimo panorama, achando-se perfeitamente instalado, provido de todo o material aperfeiçoado de ensino. O Ginásio Além Paraíba é dirigido pela comprovada competência do doutor Edelberto Figueira e pelo professor Vicente Serpa Duarte. Mantém o ginásio um curso primário, que é dividido em três classes e um de admissão, e são professores as normalistas Graziella de Luca e Maria José Laroca. Todos os professores têm o tirocínio completo do magistério, sendo sua competência comprovada pelas aprovações dos alunos. Ficamos deveras encantados durante a visita que fizemos a esse modelar estabelecimento de ensino, porque tivemos oportunidade de verificar de perto o quanto ele é valioso à pedagogia desse belo município mineiro. 1935, um panorama da cidade além Paraíba. 1935, outra vista da cidade. 1938, doutor Cristiano C. Vilela, operoso prefeito de Além Paraíba e figura destacada da Sociedade e da Administração Mineiras. 1938, chegada e recepção em Além Paraíba do virtuoso bispo de Juiz de Fora, Dom Justino Santana, por ocasião da sua costumeira viagem pastoral à sua diocese. A cidade de Além Paraíba surgiu com a fundação de uma capela em 1832, pelo padre Miguel Antônio de Paiva, onde hoje se encontram instaladas as oficinas da Leopoldina Hauê, tendo esse sacerdote doado quatro quilômetros de terreno, beira-rio Paraíba, e três quilômetros na maior extensão do centro, para a futura Igreja Matriz. A paróquia foi criada a 14 de julho daquele ano, tendo o povoado subido à categoria de vila a 30 de novembro de 1880, cuja instalação só foi feita a 22 de janeiro de 1882 e, no ano seguinte, a 28 de setembro, elevada a importância de cidade, tal a sua prosperidade e já crescente vida urbana. 1938, o querido prelado Dom Justino Santana, entre colegiais que o aclamaram em Além Paraíba, quando ali esteve recentemente, 1940, vista geral do ginásio Além Paraíba, vendo-se o campo de esportes e, ao fundo, a linda paisagem circundante, ao alto, um campo de esporte num domingo de exibição atlética. 1942, no dia 6 de setembro, às 19h, inaugurou-se em Além Paraíba, na Praça da República, a fonte luminosa de aspecto feérico, linda e artística, a sua bacia mede dois metros de diâmetro e é revestida de pó de pedra, na cor verde-oliva, tendo uma faixa amarela a lhe contornar a base, sendo essa obra-prima uma concepção estética da mecânica Santa Helena, daquela cidade, cujos operários são dignos dos mais justos louvores. Na sua parte interna está localizado um mecanismo de fácil manejo dele, resultando o magnífico efeito de cores cambiantes com mutações de jatos de água. O clichê acima focaliza um aspecto do ato inaugural, vendo-se no primeiro plano, de cinzento, outro, entre senhoras e pessoas de destaque da sociedade local, o querido prefeito Luís de Marca, que foi alvo de calorosas manifestações populares. 1943, o prefeito Luís de Marca, do município de Além Paraíba, a cuja atuação à frente desse próspero município mineiro já temos feito justas referências, continua a agir, trabalhando sem desfalecimento, em prol do progresso do município e do conforto do povo. Por isso é estimado, e todos são unânimes em reconhecê-lhe a capacidade e a boa direção que imprime aos negócios de Além Paraíba, de que é verdadeiramente um bem feitor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL